É, eu me garanto que vocês devem estar pensando, mano, isso é impossível, 14 mil de DPI, mano, nunca isso daí vai acontecer Meu parceiro, tô te mostrando aí, com a geral, tudo no zero, sem DPI na minha tela aí, que eu arrastei a tela aí pra vocês Sem nada, tudo certinho, e como que tá? Olha a agilidade disso, pelo amor de Deus Mano, assista o vídeo até o final, mano, que tem um APK muito brabo pra vocês Que aumenta a sensibilidade absurdamente Pode ficar aí, mano, até o final do vídeo aí, que tu vai ver como funciona Link do, do APP aí na descrição, não faça nada antes de assistir o vídeo todo pra tu não fazer merda E é isso, assiste o vídeo até o final Então, rapaziada, eu estive procurando muito, tá ligado, muito mesmo, mano Uma sensibilidade para os mobiles, assim, mano, uma sensibilidade muito alta, né, muito alta mesmo Porque eu cansei, mano, de ver, né, com o mobile procurando como desbloquear a sense Como fazer essas paradas, tá ligado E hoje, mano, eu achei, mano, meio que um APK, mano, muito brabo Que deixa, mano, chegar até 14 mil de DPI ou mais, tá ligado, mano Você deve estar imaginando, pensando, cara, é mentira isso, não existe Cara, eu te garanto que existe, vou te mostrar hoje como funciona, tá ligado Vou te mostrar hoje Então, Tropinha, a primeira coisa, mano, que você vai ter que fazer, mano Já vai se inscrevendo aí no canal, tá ligado Pra dar aquela moralzona mesmo, pra porreco Segunda coisa, mano, que você tem que fazer, mano Deixa aquele likezão, mano Se der bom no teu celular Te garanto que vai dar bom no teu celular É o APK, mano, que vai tá aí No link na descrição Pode instalar, mas não sai instalando e sai fazendo as coisas, não Assiste o vídeo até o final, mano Pra você não fazer merda aí, tá ligado Assiste o vídeo até o final, mano Que tem coisas que você tem que fazer Pra tá deixando a tua sensação Primeira coisa Vamos lá no aplicativo O nome do aplicativo, mano Deixa eu digitar aqui, mas vai só pra ficar ele É F1VM F1VM O nome do aplicativo é isso, ó F1VM Instalou ele, mano Ele vai tá demorando, mano Em média aí De Um minuto É... Um minuto A cinco minutos Assim, que não tem o telefone O meu não vai tá Porque eu já iniciei ele antes Já fiz o teste Já vi como que fica assim Esse dog Já fiz tudo Então Não vai demorar tanto, tá ligado Ele aí mete outro aplicativo Ele entra Como que eu posso te dizer Não tem É... Nova Laus Se você já viu algum vídeo assim De Nova Laus Algo assim que muda Ou se é um Android Exemplo Se é um Android Que não suporta DPI Ele é um Android Exemplo Exclusivo É um bagulho só dele E aí coisa DPI dele, tá ligado Primeira coisa, mano Vai tá aparecendo aqui O Free Fire Pra tu não vai tá aparecendo Free Fire Pra tu não vai tá aparecendo Você vai ter que clicar aqui No mais um Clicou no mais um, mano Vai ser aqui, ó App E você vai descendo Até tu encontrar o Free Fire Na hora que tu encontrar o Free Fire, mano Você aperta a dede, tá ligado Pra tu adicionar o Free Fire nessa parte Não precisa adicionar gravador Não precisa adicionar nada disso Que... Olha aqui, ó Se lembra A DPI não é mexida, ó A DPI do teu celular Ela não é mexida Beleza Aí o que que vamos fazer, mano Vai na configuração Configuração Foi na configuração, mano Vai ter essas partes aqui, ó Vai descendo Aqui, ó Depois que tu desceu aqui, ó Mais um pouquinho pra cima Não quer dizer Aqui, ó Resolução, ó Resolução Clicou no resolução Vai tá aqui o normal 1080x1920 480 DPI Mano A DPI mais alta, mano Essa daqui, ó Vou tá mostrando aqui pra você Não apareceu aí pra vocês Você faz isso, ó 1920x1800 Você só faz isso Aí aqui no DPI Não é quanto mais você botar Tu vai ter mais DPI não É quanto menos você colocar Mais DPI você vai ter, tá ligado? Então bota 7,2 É DPI muito alta É o máximo DPI Pum Tu coisou aqui, ó No 7,2 Aí vai tá aparecendo Aqui embaixo, ó Olha aqui, ó Aqui eu configurei, ó Pum Clica nela Aperta o OK Vai coisar aí, ó Pum Tá dando aquela carregada Pum E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto